Tudo bom pessoal? Neste tutorial agora a gente vai abordar como fazer o dimensionamento da chapa de base. Então o primeiro passo é ir até o layout de âncora onde eu vou poder definir forma, eu tenho acesso aqui a forma, dimensões, tipo de aço e assim por diante. Lembrando como no nosso último tutorial as cargas tinham excedido, as cargas eram bem altas, tinham excedido e nenhuma encoragem tinha sido aprovada. O objetivo agora é dimensionar a chapa de base para que ela se adeque e atenda às cargas solicitadas. Primeiro passo, eu posso fazer uma mudança aqui do formato da chapa de base, então eu posso trabalhar com uma chapa retangular, uma chapa circular ou em forma de losango, a gente vai adotar aqui uma chapa circular, eu posso também fazer uma mudança aqui do padrão dos furos e até a quantidade de furos, então eu tenho 16 furos, 8 furos, vamos trabalhar aqui com 6 furos circulares, então ele vai fazer um alinhamento dos furos, ou 8 furos por exemplo, vou colocar 8 ancoragens e eu vou poder trabalhar também aqui mudando as dimensões que eu tenho nessa chapa. Então, em vez de 250 milímetros eu posso trabalhar aqui com 400 milímetros de diâmetro, vai ter essa chapa, e a distância entre as ancoragens aqui vai ser de 300 milímetros por exemplo. Então, eu posso colocar aqui 300 milímetros, eu já vou fazer uma atualização, eu posso selecionar também um diâmetro maior, aqui a gente pode fazer um filtro já para o produto, com as cargas são grandes eu posso trabalhar com epóxi, então eu vou pegar aqui e selecionar um abdolo simultaneamente, né, e aqui fazer todo um trabalho com essas ancoragens. Se vocês olharem ainda não foi nada aprovado, mas aqui tem uma dica bem legal do software, o que que ele faz? Ele acaba sinalizando aqui em atenção, tem aqui, e você se clicar aqui ele vai te sinalizar dois erros que você tem aqui com o software. Então, um que a distância da borda de 100 é insuficiente, né, e aqui também a da outra borda 120 é insuficiente, então você pode clicar aqui e ele vai corrigir essa distância de borda, ele faz esse trabalho para você e ele tá redimensionando para que alguma carga seja aplicada. E vocês podem ver aqui que o M16 ele foi aprovado, né, tá com 88% aqui em tração e 15% em cesaramento, e se eu for abrir outras abas, outros produtos, eu também vou ter outros produtos aprovados, né, para eu poder selecionar qual que é a melhor ancoragem que eu vou trabalhar. No caso aqui, se eu selecionar um M10, eu posso vir aqui e fazer aquela opção, olha, já mudou o embutimento, como eu selecionei ele, ele já mudou o embutimento para 83 e disse que também um M10 pode ser utilizado para essa carga, né, ou um M12, a partir do momento que eu clicar em M12, ele também vai assumir aqui um outro embutimento e vai me dar todo esse resultado aqui nas ancoragens. Um outro ponto interessante, a partir do momento que eu fiz toda a questão dimensional, vocês vão ver que eu tenho a espessura dessa chapa com 10 milímetros, né, eu posso alterar ela aqui e colocar 8 milímetros, né, por exemplo, eu vou botar 8 milímetros, posso fazer também o input dessa informação pela tabela, como a gente já falou, né, então eu posso clicar tanto em editar geometria como vir aqui e clicar na flechinha, ele já vai abrir, né, então eu venho aqui em placa de base, vou clicar aqui, ele está aqui com 8 milímetros, eu posso vir aqui e colocar, não é 8, é 7 milímetros que eu quero trabalhar, né, e nesse momento o software te ajuda com mais um dado, né, que é o seguinte, eu consigo entrar com os dados referentes a qual é a resistência mecânica dessa minha chapa, então eu posso escolher entre resistências padrões que estão sinalizadas aqui, ou customizar uma, por exemplo, e colocar que a resistência do aço nessa chapa é de 260 Nm por milímetro quadrado, então eu coloco aqui uma espessura de 7 milímetros, um outro dado legal que eu posso colocar é definir qual que é o perfil que eu vou trabalhar, então eu posso tanto alterar ele pelo 3D quanto pela tabela, né, então eu venho aqui e vou escolher o perfil que eu quero trabalhar, eu quero trabalhar com o perfil tubular, eu posso escolher também a dimensão que esse tubo vai ter, então eu quero escolher um tubo aqui de 200 milímetros de espessura, que é o mais próximo, a 193, com uma espessura de 5 milímetros, por exemplo, eu já vou atualizar no software, e a partir do momento que eu definir tudo isso, eu venho na aba cálculo e consigo fazer o uso de método de elementos finitos para calcular a chapa de base, para ver se ela suporta todo esse carregamento, então a partir do momento que eu estou usando essa ferramenta do software, ela vai me dizer, baseado na tensão do aço e nas cargas que eu estou aplicando, qual que é a espessura que eu tenho que adotar, a gente já colocado aqui, ó, 7 milímetros, e ele diz que para essa situação eu preciso de pelo menos 13 milímetros, então eu clico aqui em adotar 13 milímetros, ele já vai mudar automaticamente, né, e vai te ajudar a definir qual é a melhor aplicação para esse cálculo que você está realizando. Bom pessoal, é isso aí, para mais informações assista o nosso próximo tutorial.